Bendirei o Senhor Bendirei o Senhor Bendirei o Senhor Bendirei o Senhor Em todo o tempo Em todo o tempo Em todo o tempo O Seu louvor estará sempre Nos meus lábios Em todo o tempo Bendirei o Senhor Bendirei o Senhor Em todo o tempo Em todo o tempo Em todo o tempo O Seu louvor estará sempre Nos meus lábios Em todo o tempo Bendirei o Senhor Bendirei o Senhor Na alegria ou na dor Em todos os tempos Bendirei o meu Senhor Nas tribulações Nas perseguições Em todos os tempos Bendirei o meu Senhor Bendirei o Senhor Em todo o tempo Em todo o tempo O Seu louvor estará sempre Nos meus lábios Em todo o tempo Bendirei o Senhor Bendirei o Senhor Em todo o tempo Em todo o tempo Em todo o tempo O Seu louvor estará sempre Nos meus lábios Em todo o tempo Bendirei o meu Senhor Em todo o tempo Bendirei o meu Senhor